Olha a caneta brisando Opa! Você é um bobão! Vamos ver se a gente consegue tirar um Icon aqui Vamos ver se... Mano, eu vou falar a verdade aqui Pra mim, na minha opinião, não compensa Tá ligado? Já comenta qual foi o jogador que você conseguiu tirar Na minha opinião, não compensa, rapaziada Não compensa No máximo, esse atacante aqui Pra mim, eu acho que tá de bom tamanho Mas, olha só Bem básico mesmo Mas eu vou dar um giro aqui, rapaziada Vamos ver quem vim, veio, né? Então vamos lá Vamos lá, desejo boa sorte pro Negretão Tamo junto mais uma vez Vamos lá Espero que venha coisa boa Tem que vir da Inglaterra E veio da França, já não deu boa Vem aí o jogador, um zagueiro É brincadeira, neném? É brincadeira ou não? Beleza, rapaziada Tiramos aí um jogador, não sei o nome dele Palois, acho que é assim Beleza, então vamos começar a nossa série Como é que vai funcionar, rapaziada Vou mostrar aqui o meu ranking E vamos ver o que dá pra fazer Então, beleza, rapaziada Estamos aqui no ranking global, né? Vamos ver que posição que a gente tá aqui, mano Vamos ver A gente tá na posição aqui Muito longe ali dos, né? Dos primeiros colocados Mas a gente vai tentar chegar ao top 100 Estamos nos 61.631 É brincadeira Tamo longe pra caceta Beleza, galera? Então estamos aqui com 1.187 Quero ver se eu consigo chegar hoje aí Até os 1.200 Eu estava em 1.230, galera Pra vocês terem ideia Mas esse jogo aqui, meu amigo É só pra passar estresse Vamos ver como é que eu estou na pontuação local Vamos ver Vamos ver Não tô muito longe não, mano Eu sou o 2.520 Então estamos aqui, né? Vamos aí, vamos aí Estamos num nível tech bom Podemos melhorar? Podemos Então vamos lá, rapaziada Hoje vou tentar finalizar esse evento aqui, né? Finalizar não Até porque eu tô no desafio 2 No desafio 3, né? Desafio 2, na verdade Desafio 2 E vamos tentar finalizar esse desafio aqui Beleza, rapaziada? Então vamos montar meu time rapidão E já volto Então beleza, rapaziada Estamos aqui já no nosso time Vocês estão vendo aqui o nosso time formado com uma zaga só de legend certo Tô colocando o todo aqui no gol Porque ele é... Mano, esse goleiro aqui é mentiroso demais Eu gosto muito do todo E daqui pra frente, mano Tá um belíssimo time Vou mostrar meu time reserva aqui também pra vocês Esse aqui é o nosso time reserva Tem alguns lendas e alguns destaques Não tem jogadores normais O único jogador normal que tem aqui, galera É o Jordi Alva, porém Tá com o segundo cartão amarelo Não dá pra colocar ele aqui Então coloquei o Zanetti aqui Beleza? Então vamos lá procurar nosso primeiro adversário, rapaziada Atualizando dados Vamos pegar aqui o Ceará Ângelo Canuto Acho que é assim o nome dele Vamos dar uma olhada aqui no nosso time Vamos ver se vê alguns jogadores aí em boas condições Ótimas condições Excelente Vamos ver se vê aqui O Crazy Crazy Tá vindo aqui com uma Uma overall muito bom Vamos ver o Beckham Vou colocar o Beckham Ronaldinho, Nedved Vou colocar aqui o Nedved no lugar Do... Quem que é isso aqui? Caramba, esqueci o nome dele, mano Caraca, agora deu um branco Vamos ver o time do nosso adversário aqui rapidão Vamos ver Belíssimo time Uma zaca bem fechada Mas eu creio que a gente consegue ganhar desse primeiro adversário Beleza? Então vamos lá, rapaziada Então vamos lá, negratão Vamos lá, confio em você Rumo ao Top 100 Começa aqui uma nova série Espero que vocês curtam E gostem de vocês gostarem Deixa bastante like Porque vai ter bastante vídeo aí Do Rumo ao Top 100 Beleza, rapaziada? Então vamos lá Vamos pra cima deles Lindo a bola Cristiano Ronaldo Tocou Passou lá em cima Tocou no Cristiano Ronaldo Lindo a bola Já passou aqui embaixo que eu vi Tocando no Lukaku, monstro Já pode ser o primeiro gol Chutou De longe o goleiro pegou Mano, é pra mim tem ferro Não sei por que eu dei esse chutinho fraco aí Com esse peidinho de velho Cobramos aqui Vamos lá, vamos ver se vai dar boa Lindo a bola Cabeceia Kanté Nossa, mano Veio perfeito na cabeça do Kanté, mano Que isso, neném Já errou o robô na cara Já perdeu a bola também Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que é isso? Olha o robôzão Tira daí Tira daí Tira daí Meu Deus do céu O que é isso, jogo? Eu chego na cara do gol Perco, certo? Aí o cara vem Na cara do gol E adivinha E adivinha, neném Olha só o todo Acabei de falar bem de você, garoto Que mão de alface é essa, mano? Fala pra mim Que mãozinha de alface é essa? Tá de brincadeira comigo, meu neném? Vamos lá, negra Tinho desiste Vou pra cima Tocou No Cristiano Ronaldo Já tocou Vem da bola Vamos, Lukaku Vamos, Lukaku Monstro Fala Isso sim É um gol de qualidade, rapaz Saiu na cara do gol No tacão monstro Depois de ter que alterar Aí a numeração dos jogadores Já empatamos essa bagaça Vamos que vamos, neném Vamos que vamos Lá vem Vieira Tocou lá em cima Palma meiang Aí tá fácil Aí tá fácil Meu Deus Sultou a bomba Rapaz Que vídeo foi isso Mas eu tô muito perto, né? Eu ia falar pra ser muito longe Mas eu tô pertinho, mano Isso é louco Tocou aqui Passa aqui Xano Ronaldo Xano Ronaldo já passou Tocou por cima Linda bola Vamos que vamos, neném Tocou aqui embaixo Tocou aqui embaixo Não Ah, mano Era pra ter tocado de novo o Messi Chutei Não acredito, neném Ah, Messi De novo Na cabeça do Kanté Será? Cobrou Na área Olhou no lance Vou ver quem é que sobe Ninguém Vanete Vai Direita Chuta Meu Deus Que canota, mano Que canota, não Chutou de direita, vai Direita ou esquerda, negra Você decida, mano Bora na meio da área, hein Cobrei Por cima agora Agora é pra fazer Agora é pra fazer Ninguém sobe De novo Ó, Janete Janete Meu Deus, ficou na mão do goleiro Só tá bom, meu neném Ih, não tem dó não Não tem dó não Olha lá Recuperou o Messi Olha o Messi dando uma desagueira aí, garoto Já passou lá em cima Linda bola Corre, Lucacão Corre que eu vou cruzar na tua cabeça Corre que eu vou cruzar na tua cabeça O goleiro tirou Bom, vou terminar o primeiro tempo aí já Quarenta e seis minutos E fim do primeiro tempo Estou jogando muito bem Porém A gente precisa Calma, Negrete Calma Você precisa acertar alguns passes Certo? Então vamos pro segundo tempo Vamos jogar com calma Damos seis chutes ao gol Eu sei que a gente vai conseguir fazer o gol agora Beleza Então vamos lá, rapaziada Vamos pro segundo tempo Mexe de novo pra cobrança Agora tem que fazer o gol Isso Perfeito Vai Vai, vai Vai, sobe Ninguém Ganete de novo Vou tocar essa bola Porque eu chutou um monte de vezes E não fez o gol Cruza Cruzei Acabei de quem? Do Lukaku Não, mano Tá difícil Hoje Tá difícil, rapaziada Hoje tá fogo Vai, tocou no Cryfe Beleza Ótimo Voltou de novo Não foi aí que eu toquei Mas beleza Passou Passa a Cryfe Meu Deus Vai, vai no Cacão Vai no Cacão, vai no Cacão, monstro Faz maluque Vai, moleque Isso aí Que jogadinha excelente O Lukaku é monstro demais, mano Pô, mãe O Pé tem que fazer um lenda do Lukaku Quando ele se aposentar Que ele joga muito Ixi, jogou um jogo aqui no chão Que isso, meu menino Que isso Ele tem força pra jogar Lukaku no chão Tem mesmo Vai, vai, vai Vai, Lukaku Vai, Lukaku Boa Já passou Linda bola Linda bola Pro Lukaku Vai, monstro Vai, monstro Pega, pega Linda Linda Volta de novo Tá dando o Cacão, Ronaldo Tá ganhando o meu Deus do céu Tudo complicado Tudo complicado Você é louco, rapaziada Bom Primeira vitória 2x1 Jogamos muito bem Porém, mano A bola Olha, nove chutes, rapaziada Nove chutes A gente deu o gol Sete Foi certo É brincadeira O negócio desse, Conan Arruma esse negócio aí, neném Bora pra segunda partida Ih, rapaziada O negócio é o seguinte A gravação parou aqui Do nada Sério Meu Deus do céu Vamos dar uma olhada aqui Nosso time Já estamos no segundo adversário Vamos dar uma olhada no time dele aqui Ele vem com uma pontuação também muito boa Também que tá com um time massa Desse Tem que tá com uma pontuação boa, né, mano Meu gravador pode não de gravar Do nada, mano Você é doido Do nada Vamos ver aqui Vou colocar o Cruyff no lugar do Salah Salah não tá jogando nada E trocar aqui o Lucacão Não, vou colocar o Nedved aqui, ó Boa Beleza Vamos assim, então Vamos lá, rapaziada Então vamos lá, rapaziada Segundo jogo Agora a gente tem que ganhar Pra gente tá seguindo cada vez mais no ranking São Paulino aí tem cara que joga bem, hein, mano Vamos lá Ó, toca no Lucacão Aquela tabelinha monstra Passou, então toma É Lucacão, monstro, meu dois perdendo a tabela Vai dar um chutão ou não? Sabia Mano, tô vacinado nesse negócio aí, meu parceiro Tem que tomar cuidado Porque eu tô vacinadíssimo Só não posso errar o passo de bola Isso Tocou no Messi Tocou aqui embaixo Lindo da bola Tocou no Messi de novo Lindo da bola Tocou aqui de novo Meu Deus Ai, pra cima dele Pra cima dele, né, né A bola Tocou aqui no Cruyff Cruyff passou Você toca por cima Lindo da bola Já pode tocar no Lucacão Porque o Lucacão é monstro De cabeça O Lucacão é monstro de cabeça Meu Deus Eu achei que era gol, velho Na moral, eu achei que era gol Tava difícil Mas tá ligado Quando você tá saltando um gol já, mano Isso é doido Meu Deus Ah, tem que dar aquele chutinho monstro E o Lucac dá certo, né, mano E o Lucac dá certo, né, mano Uma jogadinha escrota dessa, mano Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Vai Alucacão, monstro Uh, garoto Chutão de fora da área Linda Vamos lá Vamos empatar nessa bagaça, mano Tá louco, velho Pegamos o rei do chutão agora Cobramos Vai Sobe 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 Aí, mano Tá lá, neném Quantei de cabeça Tá vendo É simples fazer gol Tá ligado Vamos lá Vamos mostrar pra vocês Rei dos carrinhos Do carrinho, não Do lançamento Eu ia falar do rei dos carrinhos Olha a ideia Rei dos lançamentos Mano, dá pra jogar de boa Não dá esse chutão ridículo, não Vai Linda bola Passou Passou Isso daqui é lançamento, tá Não é chutão, não, garoto Isso Vai Vai Vai, Lukaku Atinha no Ronaldo Atinha no Ronaldo Vai, deixe no Ronaldo Tá lá, mano Que golaço, mano Isso sim é lançamento Isso é lançamento Não é essa porcaria do chutão Não é chutão do Ronaldo Que a camisa fez Gostaram ou não É lançamento, neném Tá lá 2x1 Negretão jogando demais Que isso Vai terminar o primeiro tempo ou não Boa Bom, final do primeiro tempo, rapaziada 2x1 pra gente Estamos jogando muito bem Vamos tentar manter, né Essa porcaria aí Vamos lá Olha lá Tá chutão ou não Ah, Kantei Que isso Deixa a bola passar, mano Deixa a bola passar, Kantei Caramba, jogo injusto, velho Que isso, mano Ah, do lado, velho A bola passou do lado, mano Vou dar um chutão também Só pra você aprender Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Não consigo, né, mano Porque eu não sei dar Eu não sei dar chutão Eu não gosto de jogar na qualidade Olha lá Olha o chutão Aí, ó Peguei o rei do chutão Peguei o rei do chutão Aí, ó Tá vendo? Meu Deus do céu, cara Rei do chutão Ah, que estão acabando com o jogo, velho Estão acabando com o jogo Estão acabando com o jogo É só isso que sabe fazer Mano, me ensina a dar esse chutão, velho Me ensina Me ensina, velho Na moral Me ensina Me ensina Como é que eu quero aprender Essas artimanhas do jogo Você é louco Me ensina Peguei o rei do chutão Vai dar certo ainda Achei que ia dar certo de novo O rei do chutão, velho Não, e o pior é que os caras Sobem no ranking com isso aí, velho Na moral, velho Caramba, mano Eu perco por esses caras, velho Eu perco de cara, mano Olha, o cara Meu Deus do céu Ai, meu Deus Eu peguei o rei do chutão, mano Na moral mesmo, mano Peguei o rei do chutão, cara Esse é o rei do chutão Meu Deus do céu, cara Como é que eu perco Com os caras desses, velho É brincadeira, mano Olha, mano O cara só sabe fazer isso, mano O cara fez isso o jogo inteiro, mano O cara fez isso o jogo inteiro, velho E eu perco por uns caras desses ainda, mano Bom, final do jogo, rapaziada Peguei o rei do chutão Certo? Então vamos pra passar uma partida E vamos tentar subir no ranking Porque desse jeito O cara deu 11 chutes 11 chutão pra frente 11 chutão É brincadeira, viu? Atualizando dados Rapaziada, se liga na minha pontuação Olha só, mano Cara, nessa partida Eu perdi quase 20 pontos, mano Perdi 19 pontos, mano Perdi 19 pontos, mano Cê é louco A gente ganha de alguém A gente ganha 5 A gente perde A gente perde 20 Ah, desse jeito Fica difícil, hein, Konami Puta que pariu, velho Vamos dar uma olhada aqui No nosso adversário Vamos ver aqui, rapaziada Bom time Mas vamos lá Eu confesso que eu tô bugado, hein Rapaziada Vamos começar aqui Nossa terceira da partida E, mano Já confesso pra vocês Que eu tô muito puto, velho Na moral Muito puto mesmo Boa Vai, Cristiano Ronaldo Vai, monstro Já toca aqui embaixo Salah Boa Já começou assim, mano Já comecei em sinistro Tá ligado? O puto não é Tudo por passo, velho Vamos lá 1x0 Já Vamos aqui, vamos É isso aí Vamos lá, rapaziada Ó, o cara tá ficando bem Bate tudo Não pode deixar chutar Que isso aí é monstro Olha, mano Você é louco, velho Ó, ó o outro Ó o rei do chutão Olha o outro Meu Deus Tão acabando com o jogo, velho Aí não dá, Konami É existente Tem que acabar com essa porcaria Os caras estão jogando assim Nessa merda, velho Tá louco, velho Ainda bem que eu não tô de base cam Hoje, mano Ainda bem, mano Olha o jogo Olha o jogo Meu Deus do céu Dá um ponto pros caras logo, mano Já é isso que você quer Dá um ponto pros caras logo, velho Ó, vai dar chutão Vai dar chutão Tô ligado Tô ligado, mano Tô ligado, velho Os caras não sabem jogar no chutão, velho Os reis dos carrinhos Rei dos carrinhos Que que os carrinhos Tô quer ser rei dos carrinhos Até agora na cabeça, mano Vai Pô Passa no caco Passa no caco Passa no caco Passa no caco Meu Deus do céu Que golaço Que golaço Ele nem ia falar Mano, como é que no caco esquece a bola, velho Ele esqueceu a bola, mano Mas não deu certo Tá bem, mano Tá bem Obrigado Muito obrigado Muito obrigado, Konami Porque essa daí tá uma falha do jogo Isso, esse jogo é uma porcaria Esse jogo Vai desistir? Olha lá, hein Tá muito Ih, desistiu, neném É, eu gosto Aí Aí eu gosto, mano Achei que a partida já cai Olha só, galera Isso que eu falo pra vocês A gente ganha De um cara Olha quanto que a gente ganha Quatro pontos, mano Quatro pontos, velho Como é que a gente vai subir Como é que a gente vai conseguir Seu top 100 global Se a gente O cara desiste da partida A gente ganha quatro pontos, mano Fala pra mim Aí fica difícil, Konami Aí fica difícil, galera Mas beleza Vamos ver pra quanto que a gente foi Nessa porcaria de ranking E já voltamos, rapaziada Bom, rapaziada Com uma derrota que a gente teve A gente caiu De 61 mil Para 81 mil Quase 20 mil Pessoas passaram na nossa frente Por causa do Rei do chutão Né? Rei dos chutões Que isso? Negrete, não pode dar chutão? Pode, velho Pode Mas os caras já sabem fazer isso E a porcaria da Konami Não arruma essa porcaria, velho Você é louco, mano Fico estressado Graças a Deus Não teve esse cão hoje Senão vocês iam ver Muito estressado, galera Então tá bom, beleza? Não tem problema A gente vai conseguir chegar De novo Aos 1230 Onde a gente tava, tá ligado? A gente tava no 1230 Vamos conseguir chegar Mas é isso aí, rapaziada Hoje a série se encerra por aqui Se encerra? Não, né? Esse episódio se encerra por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Se vocês gostarem Deixa muito like nessa série Vocês vão ver eu passando muita raiva Porque aqui é onde a gente consegue Passar muita raiva, mano A gente subindo no rank Pra subir no rank A gente tem que passar raiva Se vocês quiserem ver mais Desse tipo de conteúdo Deixa aquele like Pra ajudar o nosso trampo aqui no YouTube E é isso aí, rapaziada É isso aí que vocês viram, mano A gente vai sofrer sempre, beleza? Tamo junto Aquele forte abraço Fiquem todos com Deus A gente se vê no próximo vídeo Falou E eu fui! Uh Yeah Uh Yeah Uh